Fala galera, mais ou menos, beleza? Está no ar mais uma edição do jornal mais hashtag desnecessário da internet Trazendo um monte de informações que não vão acrescentar porra nenhuma na sua vida sem graça Mas que vai fazer você achar graça da desgraça Deixa acionar aqui o departamento de tretas, zoeiras e bizarrices do jornal Pavulagem Precisa? Solta as matérias de hoje! Youtuber faz disparos pra confrontar vizinho e acaba em cama Amapá vs Pará começou a terceira guerra mundial dos índios O presidente americano doida de Trump é bloqueado no Facebook Menino Neymar dá uma festa estranha com gente esquisita e levanta suspeitas E mulher faz centenas de depósitos no Pix tentando reconquistar seu ex Os mimizentos já podem começar a me cancelar nos comentários porque hoje estou aprontoso Está no jornal que fala sério de brincadeira, o jornal que tem compromisso com a zoeira A partir de agora A partir de agora Está no ar Jornal Pavulagem Pavilagem 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 Vamos fazer o seguinte, me ajuda, compartilha com essa merda aí E segue a página do liberal.com senão a melhorada manda embora, porra Aí estou ferrado Vamos começar Uma jovem do Rio de Janeiro, desesperada para falar com o ex que a bloqueou em todas as redes sociais Encontrou um método inusitado para pedir desculpas Em vez de a jovem tomar umas cachaças e ouvir Marília Medonça como todo pobre normal Ela decidiu perturbar através do Pix, que é uma chave criada pelo Banco Central para fazer transferências bancárias online Nessas transferências é sempre possível fazer uma descrição E foi aí que ela decidiu então fazer um monte de pequenas transferências bancárias Com mensagens pedindo perdão Enfim, ex né mano Se você já pode pensar Que ex nunca deixa de ser tua ex Não existe ex ex Ela vai ser tua ex para sempre mano Ela pode rasgar suas fotos Te bloquear no WhatsApp Desfazer a miséria no Face Ela só não pode deschupar o teu p***o E pior que ex, vai se multiplicando mano Quando tem 20 anos, tem um ex Quando tem 25 anos, tem dois ou três ex Quando tem 30, tem quatro ou cinco ex Quando tiver com a idade da Grécia, tem 18 mano Tira e manca Mas eu discordo dessa estratégia besta De fazer vários depósitos pequenos para pedir desculpas Não, não ia colocar comigo mano Pessoa, um real, te amo Até doida, filho que nem conheço Mano, para me reconquistar Depositaram 100, uma perna A gente pode começar a pensar Ainda fica meio difícil Depositou 500 Aí já começa a pensar no possível perdão Porque 500 é 500 né mano Volta para mim, mil reais Eu, ai, onde é, bora Perdoa na hora mano Tá doida então Precisa, vai terminar comigo Como eu depois falo mil reais, mil reais Mano, isso não vai ter jeito E essa semana foi decretada a terceira guerra mundial na região norte Os estados do Pará e Amapá Que sempre foram considerados irmãos Hoje estão mais para Caim e Abel Isso desde que uma amapaense Que eu desconfio que seja parente da Dilma Rousseff Não só pela cara de esquerdista Mas pela sua incrível capacidade de falar merda Acusou o Pará de ter se apropriado de toda a cultura do norte E como no Brasil tudo é motivo para treta Aqui no norte não é diferente Começou a guerra de memes entre Pará e Amapá Olha quem chegou São os amapaenses querendo tomar o nosso açaí Ai meu Deus Agora eles querem falar mal do nosso açaí Sério Falar mal do meu Deus do céu Agora né Olha querida O açaí de vocês tem tanto trigo Que quando vocês arrotam Eu até gostei Mano eu to começando a desconfiar Que o apagão realmente deixa sequela nas pessoas Olha isso Olha isso Sacanagem Sacanagem Amo vocês Porra Você gosta mesmo pra ser zoeiro Não posso zoar agora Tu é fresco Agora mano é o seguinte Eu acho que o cavalo não só mordeu a tua cabeça Com um peidão nela Tu é doida mano Tu tá pegando colorido Tu tá fumando folha de maniva crua Tu é doida Nunca existiu treta para Amapá mano A gente tem que unir forças Pra tentar com o sulista porra Como sempre foi Vamos nos paraenses Jamais vamos zoar os amapaenses mano Opa inclusive Temos aqui nosso repórter Sucuri Tube Ao vivo Direto do Amapá É com você Sucuri Fala daí Fale Bob Eu to aqui ao vivo Direto do Amapá E como você pode observar Tá tudo tranquilo Não Sucuri Não to conseguindo enxergar muito bem não Que tá um pouco escuro Prossiga por favor Ó A gente tá aqui tentando clarear as ideias dos amapaenses Dizendo que não existe treta Nós desejamos muita luz para o povo do Amapá E que o senhor venha iluminar esse estado tão querido pelo paraense Porque aqui no Pará está bem claro Que não existe essa de treta Essa de zoeira Assim que a gente enxergar outro acontecimento a respeito desse assunto A gente volta Ok Bob E só frisando que a única coisa que o Pará tem de melhor que o Amapá É o Bob Fly que é foda E que é o melhor que Hulk Pão Pera aí Sucuri Vai criar outra treta aí já Porra Meu amigo Hulk Pão é muito melhor do que eu Porra Até porque ele vai lhe por dois E também porra Seguinte O Hulk Pão Ele é gordo e feio Aí só ajuda o cara que é humorista Tu pensa que é fácil fazer humor igual eu O cara bonito Difícil mano É doido Valeu galera Muito obrigado Mais uma edição do Jornal Palvulagem Se você não gostou O problema é seu Se você gostou Elogia E compartilha Beleza Sembra que vem tem mais Bob Show E todo sábado tem Jornal Palvulagem Valeu Sucuri Valeu Princesa Valeu galera Forte abraço Valeu Maior Aumenta meu salário Valeu